O senhor fala, tem repetido várias vezes, em armar a GCM, a Guarda Civil Metropolitana... Arbar pra cacete! Sim, pra combater... Não, tudo bem. Pra combater o crime organizado. Eu tenho alguns números aqui de 2020 a 2023. As ações da Guarda no apoio à fiscalização caíram de 27 mil para 23 mil. No controle do comércio regular, de 18 mil para 10 mil. No policiamento de unidades escolares, de 11 mil para 3.500. Ou seja, diante disso, em vez da Guarda concorrer com a polícia para fazer um trabalho que a polícia já faz, que é combater o crime organizado, não seria melhor fazer com que a Guarda desempenhasse melhor as atribuições que ela já tem? Não. Não. Não seria porque nós estamos vivendo uma época em que o crime organizado tomou conta de quase tudo nesse país. É infiltrado na política. Tem política financiada por milícia, por PCC, por Comando Vermelho. Nós não sabemos até onde o crime organizado está infiltrado, não só em administração de prefeitura, administração pública, mas em todos os setores de atividade humana desse país. A Guarda tem que exercer papel de polícia, a armada com fuzil, a armada com fuzil, porque ela combate o mesmo inimigo que combate a polícia civil, o mesmo inimigo que combate a polícia militar e o mesmo inimigo que combate até a polícia federal. Tem ações conjuntas, não só com polícia militar, polícia civil e também polícia militar. Quanto a números, os números são bons no papel. Na realidade, se eles fossem bons, não estariam funcionando com essa criminalidade absurda que nós temos. Você sabe como um bom repórter investigativo que é. Você sabe muito bem que o que tem de gente morrendo em São Paulo por causa de roubo de telefone de celular, que chegou a ser dito, até pelo nosso presidente da República, que era um roubo de menor importância, porque o cara roubava um celular, ia tomar uma cervejinha e que a polícia estava tratando isso de uma maneira muito séria. O cara mata para roubar celular, o cara mata para roubar carro, o cara mata para roubar moto. Isso tem que ser tratado com polícia, mas lei em primeiro lugar. Eu queria só voltar a um tema que o senhor sempre enfatiza, que é o uso da inteligência para o combate ao crime organizado. Ou seja, fuzil, não é vender uma ilusão para a população que você vai combater o crime com fuzil, em vez de combater com inteligência? Desculpe. Você tem que combater o crime com fuzil e com inteligência. Tem que melhorar a inteligência também, tem que criar a inteligência também na polícia, na GCM. Eu acho que tem que criar inteligência na GCM, mas tem que ter fuzil, porque a inteligência é importante para você rastrear o caminho da droga, rastrear o caminho do dinheiro, mais o caminho do dinheiro, porque é na lavagem do dinheiro que o crime organizado é combatido. É aí que está o X da questão. E isso me deixa preocupadíssimo, porque você sabe muito bem que um único indivíduo é suspeito e foi preso por tentar lavar mais dinheiro ainda do cara preto e do sem sangue, que ele é suspeito de matar, são dois bandidos do PCC. Só na Zona Leste de São Paulo, o sujeito chegou a investir dinheiro do crime organizado em 200 milhões em imóveis. No centro de São Paulo, eu tenho uma única dúvida. Deixa eu terminar só e vou tentar ser rápido. O centro de São Paulo ficou desvalorizado de uma maneira tal. Foi um caos tão grande que famílias de netos, tataranetos, bisnetos, foram criadas ali pelo comércio que havia no centro. Hoje, os prédios do centro não valem mais nada. O que me impede de dizer que o crime organizado não está agindo através de laranjas, como esse cara, para lavar dinheiro depois que eles mandam parar o comércio de droga no centro. E aqueles prédios, para onde vai a sede do governo de São Paulo, que não está agindo, serão supervalorizados.